Você que ama o universo automotivo, bem-vindo ao canal que tem combustível na veia. Aqui você fica por dentro das principais notícias do mundo automotor. Além de mostrar tudo, mas tudo mesmo que acontece na Bahia, o programa Bahia Motor roda o mundo, registrando e trazendo pra você todas as novidades do universo dos motores. As principais competições, os lançamentos e entrevistas com quem faz a diferença no segmento, e claro, detalhes de como cuidar do seu veículo e da sua segurança, além de dicas e curiosidades. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal, curtindo os vídeos que gostou e compartilhar com os amigos. É o Bahia Motor, acelerando junto com você aqui no YouTube.